22 de junho de 2023, mensagem de Nossa Senhora de Anguera. Queridos filhos, sou a vossa mãe dolorosa e sofro por aquilo que vem para vós. Rezai pela igreja do meu Jesus. Ela será perseguida e muitos consagrados carregarão o pesado da cruz. Os inimigos estarão de mãos dadas para perseguir e lançar fora os que amam e defendem a verdade. Não recueis. Quem está com o Senhor jamais experimentará o peso da derrota. Vós que estáis a escutar-me, não cruzeis os braços. Rezai muito diante da cruz. A vitória de Deus virá para os justos. Dai-me em vossas mãos e eu vos conduzirei ao meu Filho Jesus. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz. Amém.